Você... Lembrar o meio inteiro! Eu vou fechar então... Eu quero ver que ele não me lembra. Um, dois, três, quatro! Essa daqui, família! Eu quero que pra vocês... Mas como te dão, te dão, te dê, te faz bem. Me sente tudo, tudo, te sinto como você. E eu sei se queira toda a tinta. As vezes me senti de jeito pra você. Eu vou voar... Pra dar um bom lugar... Com você... Com você... Pra te encontrar... Pra te dizer... Gêner... Abre. Faz parte do meu jogo e faz feliz... Poder te ver de novo. Vou te mostrar... Que falta muito o corpo. Eu vou olhar no teu olho e dizer... Americanas, vamos poder! Todo mundo é mundo, gente, todo mundo é dinheiro Chama mesmo para te fazer sofrer E a distância é o medo de perder Pra cantar me fazer te esquecer Que quero voar Pra ver o lugar Pode acer Com você Pra te encontrar E te dizer Te ver a mim Faz parte do meu jogo Que vai ter Poder te ver de novo Poder te mostrar Que errava muito pouco O olhar Pode acer Pode acer Com você Com você Pode acer Pode acer Pode acer Pode acer